Ele vai estar sábado agora, a partir das 20 horas, fazendo uma live, live solidária, viu? José Nildo, é sucesso pra você, meu amigo! Vai ser show de bola, viu? Voz e violão, ele faz voz e violão, vai ser show de bola a live do meu amigo José Nildo, viu? É voz e violão, ele é bom demais e canta bem, viu? Um abraço pra você, meu amigo José Nildo, um abraço do cantor Cristiano Neves e convido a você neste sábado agora, a partir das 20 horas, a live do meu amigo José Nildo, você não pode perder! Um abraço, beijo do Cristiano Neves e valeu! Vou assistir, hein? Uma carta alguém jogou no meu quintal, minha mulher achou, isso foi o meu mal Dia 27, galera! Espero você na minha live, José Nildo, voz e violão, a partir das 20 horas Beijo a todos e até lá!